Eu queria começar meu show contando uma história, olha, uma notícia sensacional pra vocês. Bom, vocês sabem que eu tenho amigos que são comediantes e que tem um programa de humor na TV chamado A Culpa do Cabral, certo? Todo mundo gosta? Ótimo. Há duas semanas atrás, os meninos estavam gravando A Culpa do Cabral. Guarda essa informação, pelo amor de Deus. Eu tava vivendo a minha vida tranquilamente, fazendo o que eu sempre faço, era uma quarta-feira à tarde, eu tava bêbada. É, eu tava aproveitando o meu tempo da melhor maneira, fazendo uma virilha cavada no trânsito. A gente dá o nosso jeitinho. Eis que toca o meu celular, um número desconhecido aqui de São Paulo. Pensei o mesmo que vocês pensariam, é cobrança, filha da puta. Gente, é sempre a Tim, é sempre a Tim, comigo é sempre a Tim. Aí eu atendi logo, porque eles não param, aí atendi, era um homem, ele falou, Bruna, eu falei, Tim. Tem essa amizade já, né? Com esse pessoal que me liga. Aí, gente, eis que eu escuto a seguinte frase. Oi, Bruna, tudo bem? Aqui quem fala é o Caio Castro. Eu falei, o quê? Gente, assim, eu sou completamente apaixonada, apaixonada no Caio Castro. Há muito tempo que eu sou apaixonada no Caio Castro, tanto que eu, quando eu era mais nova, eu era dona de uma comunidade no Erkut, chamada Nessa Cilada Eu Caio. Eu juro, muito fã, eu cantava tudo o que eu quiser, o Caio lá de cima vai me dar. Então, assim, muito, muito, muito apaixonada. Eu era adolescente, eu tinha todas as revistas capricho que o Caio era capa, inclusive as páginas que tinha realmente as fotos do Caio, essas páginas estavam todas coladas. Vocês que lidem com essa informação. Então, é óbvio, alguém me liga e fala que é o Caio Castro. É óbvio que eu não acreditei. Falei... 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 Aí é o Caio. Aqui é a Grazi. Manda foto de agora, gostoso. 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 Gente, eis que depois de uns dois minutos que ele ficou insistindo que era o Caio Castro, eu reconheci a voz do amor da minha vida. E era o Caio mesmo. A primeira coisa que eu pensei foi, meu Deus do céu, que ideia boa da Tim. Colocar o Caio pra cobrar as faturas em aberto? Ó, eu fiquei com uma vontade de atrasar a Renner pra ver se o Cauã me liga, tá entendendo? Gente, é aí que me liguei que realmente era o Caio Castro e que ele deveria estar na culpa do Cabral gravando com os meus amigos e que isso devia ser uma pegadinha. Pegadinha. Gente, eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa, assim, eu suava o corpo inteiro, eu tava com a quicila molhada às três. Eu quase bati o carro e nem era eu que tava dirigindo. Eu comecei a ficar desesperada, eu falei, cara, foda-se que é uma pegadinha, eu tô falando com o Caio Castro no telefone, eu vou passar todas as cantadas, vai que cola, entendeu? Eu acredito, tudo que eu quiser, o Caio lá de cima vai me dar. Aí eu comecei a falar um monte de besteira, gente, vocês vão ver isso na televisão. Eu falei pro Caio Castro, eu tô com o cu pegando fogo, é melhor eu sentar numa geladeira. Eu falei pro Caio Castro, moço. Aí eu comecei a falar um monte de bosta, um monte de bosta, passar um monte de cantada, uma vergonha, uma humilhação. Aí ele fala assim, Bruna, tenho uma proposta pra te fazer. Eu falei sim, sim, qualquer coisa que você quiser, qualquer ideia, filha de uma puta, se quiser fumar na arguile do posto de gasolina, eu vou. Você já foi, né, Demolino? Gente, gente, Caio Castro me fala, Bruna, vamos fazer um stand-up num pesque-pague. Caralho, aleatório mesmo. Aí que eu entendi que meus amigos com certeza estavam por trás. Mas foda-se, gente. É com o Caio Castro. Ele quer pescar, eu vou comprar uma piscina de mil litros e colocar Larissa pra nadar. Você tá entendendo? Ele quer pescar, eu vou ser a isca daquela vara. porque pesque-pague com o Caio Castro é de pirar o cu. Eu sei, eu sei, eu sei que ele namora a Grazi. Eu acompanho. Gente, vocês acreditam que eu tive a cara de pau. Eu tive a audácia de falar pro Caio Castro. Eu sei que você namora. Não tem problema. Traz a Grazi que eu pego também. Amada do João, que autoestima foi essa? Que eu realmente achei que a Grazi massa fera vai olhar pra mim e falar hum, eu chupo. Eu falei, eu vou tentar. Não, eu já tenho. Realmente, eu já tenho. Gente, eu, no homenagem, eu, Caio Grazi, eu sou a pessoa que não fui convidada. Vocês estão entendendo? Eu sou o caroço da azeitona, aquilo que ninguém vai comer. Não faz sentido. Eu acho que eu me humilhei muito a ponto de o Cambota, que é o apresentador do Cabral, e muito, meu amigo, interromper. Ele deve ter pensado, nossa, minha amiga tá se humilhando de verdade. É muita pergunta, tadinha. Aí, ele entrou e falou, é isso aí, senhoras e senhores, essa é a Bruna Louise e esse foi mais um trote da culpa do Cabral. Eu falei, trote? Eu tô pronta, eu tô trotando, eu sou o cavalo, Caio. Vem que eu tô de quatro, demônio. Vem! Desligaram na minha cara. Peraí que não acabou. Peraí que não acabou. A hora. Cala a boca, demônio. Certo? Tô gravando vídeo pro YouTube, desgraçada. Não acabou. Gente, desliguei. Quando eu desliguei o telefone, eu falei, eu não tenho mais ambição nenhuma. Eu falei com o Caio Castro. Eu não tenho mais o que fazer. Eu zerei o GTA. Acabou pra mim. Aí, eu tô imóvel. V... 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 Meu celular. Uma direct do Caio. Uma direct, direct... Não, meu sonho. Direct no Instagram. Antes de abrir, eu vi que era um emoji. Eu vi que, meu Deus do céu, que seja uma berinjela. Nunca pedi nada, minha Nossa Senhora do Hortifruti. Manda uma berinjela, em nome de Deus. Era só uma risada. mas é com muito orgulho e satisfação que eu digo pra vocês, senhoras e senhores, que agora, Caio Castro me segue no Instagram. Eu peço desculpa pra quem me segue. Se do nada eu só começar a postar umas fotos sensuelas. Uns capô de fusca do nada. Uns mamilo que salta. E talvez eu me torne aquilo que eu mais temia. A heterotope. que posta a foto de biquíni enfiado no cu com a legenda a tudo, posto naquele que me fortalece. Obrigada. Eu tô mudada. Agora que o Caio me ligou, eu tô mudada. Eu bloqueei todos os meus amigos no WhatsApp. Falei, vocês não são merecedores. É? É, eu não sou palhaça. A minha mãe me ligou, desliguei na cara dela. Eu preciso manter a minha linha livre. Vai que o Caio me liga.